Música Gestores de todos os estados brasileiros chegam para a 22ª edição da Marcha à Brasília em defesa dos municípios. O evento começou oficialmente nesta terça-feira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, do Senado Federal, Davi Alcolumbre e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participaram da abertura do evento. A marcha já é tradicionalmente palco de anúncios e novos compromissos dos poderes executivo e legislativo com a gestão municipal. Mas a tônica do discurso de abertura hoje, claro, foi a reforma da Previdência. Gostaríamos de não ter que fazer a reforma da Previdência, mas somos obrigados a fazê-la. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, não tenham dúvida, não é uma questão de vontade, é uma questão legal. O governo terá muito menos condição de ceder os 15, 20 ou 30% que se espera em relação à cessão onerosa, que precisa de uma emenda constitucional. Como agentes locais, como os gestores públicos, nós quisermos terminar o mandato com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de equilíbrio, essas mudanças são necessárias sim. A expectativa é de que até o fim da marcha, 7 mil pessoas passem por aqui. Um público e tanto para o Conselho Federal de Administração, que trabalha pela gestão profissional. Nós temos o compromisso moral e ético de fazer as coisas corretamente, com foco e resultados, com alto grau de efetividade para o bem da sociedade brasileira. O que você levaria 4, 5 anos para fazer a conscientização, o conhecimento e a multiplicação? Aqui, em 3 dias, você consegue levar sua mensagem para um número muito maior de prefeituras. E aqui os prefeitos vêm já com o intuito de ver as inovações e as novidades. E os prefeitos estão encantados com essa ferramenta, querendo levar para os seus municípios brasileiros, assim também como a nossa agenda, que foi lançada na sexta-feira. Eles também estão encantados, dizendo que a partir de agora vão fazer uso como cabeceira. No estande do CFA, gestores ouvem atentamente as apresentações do IGM-CFA e do CFA-GESAI. A gente já acompanha os índices de gestão do Conselho Federal de Administração, até mesmo porque eu sou administrador, é uma obrigação a gente estar acompanhando o CFA. Isso vai nos permitir nos policiar como gestor e conhecer onde estamos avançando, aonde falta avançar, o que falta melhorar. É uma ferramenta muito importante para o Brasil, para a minha cidade, com certeza. Ajuda para a pessoa, contribuinte, conferir e ajuda o gestor a tomar decisão, porque agora ele consegue comparar suas ações com outros municípios. Legenda Adriana Zanotto